Já que nós fizemos aquela carne de sol linda, que tal fazer um pirão de queijo? Um prato sertanejo, bem diferente, sempre usado como acompanhamento. Garanto que vocês vão adorar. Bora para a cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de leite, cebola, farinha de mandioca, de preferência uma farinha crua e bem fininha, manteiga de garrafa, sal, e vou usar aqui dois queijos do sertão, queijo de coalho e requeijão do sertão. É bem comum lá no sertão usar o leite em preparos salgados, o que não é muito comum aqui na nossa cozinha caipira. Lá eles fazem pirão de leite, arroz de leite e o pirão de queijo, que no nosso caso aqui é um pirão de leite, que a gente vai colocar queijo de coalho e requeijão do sertão. Eu sei que é meio difícil achar principalmente o requeijão, mas uso outro queijo curado, por que não fazer um pirão de queijo caipira, com queijo minas bem curado? Também vai ficar uma delícia. Para o pirão não empelotar e também para cozinhar mais rápido, eu vou hidratar a farinha antes de começar o preparo. Então eu coloco um pouco de água e mistura bem, deixa hidratando aqui até a hora de usar. A cebola, quero ela ralada, porque ela vai entrar no creme, então não quero que ela apareça lá. Ou vou usar o meu mini processador e transformar ela numa pasta. Transferir a pasta de cebola para esta panela e vou refogar ela na manteiga de garrafa. Para isso, vou colocar um pouquinho de sal, bem pouco. A manteiga já tem sal e no final vou colocar queijo. A cebola já está refogada, vocês podem ver que ela mudou de textura, mudou de cor, mudou até de cheiro. Já vou entrar com o leite. E quando ele começar a ferver novamente, entro com a farinha. O leite voltou a ferver, vou entrar com a farinha já hidratada. Não vou colocar ela toda não, estou achando muito. Vou colocar um tanto, mexer, deixar cozinhar um pouco. Se precisar, eu coloco mais. Vejam que a farinha hidratada mistura muito mais fácil ao leite. Agora tem que deixar cozinhar e ir mexendo até a farinha dissolver e dar goma. A gente puxar, deu fio. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e clique no sininho para receber nossas atualizações. O pirão continua cozinhando. Quando ele engrossa muito, eu pingo um pouquinho de água. Mantei ele na consistência que eu gosto, que é bem cremoso assim. E ele já está cozido. A gente percebe aqui na goma. E a farinha também já sumiu no paladar. Vou manter ele cozinhando assim, no fogo bem baixinho, pingando água. Sempre mexendo até a hora de servir, que é quando eu vou entrar com os queijos. O pirão continuou cozinhando. Está bem lisinho, bem bonito. Vou desligar, entrar com os queijos só para dissolver. O queijo de coalho primeiro e depois o requeijão do sertão. Misturar até dissolver e aí eu vou acertar o sal. Os queijos já dissolveram. Essa é a textura final do pirão. Olha que lindo. Agora é só servir. Que tal fazer esse preparo bem inusitado e sentir um pouco mais o gostinho do sertão? Faça o seu e me mande uma foto. Até a próxima.